Mãe, você casa com quem você quiser, tá? Mas eu acho ele novo demais. Gente, a pessoa chama Enzo. Só da pessoa chamar Enzo, a gente vai ver que ela não é da sua geração. Você chama Sueli, mãe. Nem nasce mais Sueli no mundo. Não tô falando pra você namorar um Aristides. Você podia pensar num Cláudio. Podia pensar num Fernando, num Raul. O Rogério viajou hoje. Foi pra São Paulo. Trabalho, sei lá. Na Express Unilo, acho que é isso. Tá, tá ligada. Por que, mãe? Muito bom, Valério. Olha só, o ônibus estava parado aqui, bloqueando a rodovia sem nenhum motivo aparente. A polícia chegou para ver o que estava acontecendo quando escutou um barulho. Um estrondo como se fosse um tiro. E aí teve muita gritaria nessa hora, Valério. Mas há algum ferido, Marco? Não, não. Não temos informações. Nós já sabemos alguma coisa a respeito das pessoas de dentro do ônibus? Não, nada. Absolutamente. E aí você sabe, muita confusão, muito corre-corre-gritaria. E a área agora está isolada. Já há alguma exigência por parte dos sequestradores? Não, a polícia ainda não entrou em contato... Desculpa, a polícia não entrou em contato com os sequestradores. A gente está aqui com o seu Rubens. Seu Rubens, ele estava no momento da confusão, no momento do disparo. Seu Rubens, o que aconteceu ali, seu Rubens? Não, foi aquilo que o senhor falou. Deu o tiro, correria, confusão. Sim, mas o senhor viu alguma coisa? Eu vi correria e confusão. Bom, ficamos no aguardo de qualquer novidade. Agora, futebol. Mãe, a gente se fala depois, tá bom? Mãe, a gente se fala depois, tá bom? Oi, meu amor. Ai, graças a Deus, Rogério. Gente, ele atendeu. Atendeu, atendeu. Atendeu, amor. Como é que você está? Pelo amor de Deus, onde você está? Estou no ônibus ainda, né, minha princesinha? Que ônibus que é? É o da Expresso Nilo? Isso, o ônibus da Expresso Nilo. Das nove e meia? Isso. Ai, meu Deus do céu. Gente, ele está no ônibus. Amor, como é que você está? Eu estou bem, meu amor. Sequestradores fizeram alguma coisa com você? Espera aí, eu não sei do que você está falando. Rogério, você está no ônibus mesmo? Claro que eu estou. Onde é que mais eu ia estar? Está falando com quem? Quem que está falando aí? É, oi, não. É, não tem ninguém aqui não, tá? Meu amor, é. O que você idiota quer? Está falando com os sequestradores? É, com quem? Está logo essa porra desse telefone que eu vou falar agora, agora que eu vou acabar com isso aqui agora. Rogério, o que está acontecendo? Ele está comigo! Não, não foi nada, meu amor. Tá, não tem nem grito. Eu ouvi uma voz mulher. É uma maluca aqui do ônibus. Um dos sequestradores é uma mulher. Meu amor, olha só, deixa eu falar com você depois, porque está o clima meio esquisito aqui. Eu posso chegar depois com mais calma? Meu amor, eu estou aqui acompanhando tudo pela TV. A TV? Como assim? Olha só, vem me comer agora! Peraí, 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 são os testes. Quem está falando aí? É sequestradora? Não, não, meu amor. É, que é... Faz o que ela está mandando, amor. Eles estão muito agressivos. Mais ou menos, meu amor. O que foi? Não, mordeu aqui. Quem que te mordeu? Não, é ninguém. Amor, eu posso chegar daqui a pouquinho? Que aí eu falo com mais calma. Tem coisa para resolver aqui. Não, 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 não desliga. Não, não, mas eu estou bem, tá? Eu estou bem. Pode ficar tranquilo que eu estou super... Oh! Aparece na janela para eu saber que você está bem. Meu amor, eu te ligo daqui a pouco, tá? Fica tranquilo que eu estou super bem aqui. Sua mãe está aqui, está querendo falar com você. Aliás, está toda a família aqui, amor. Falta vivo, meu filho. Aguenta firme. Sai daí inteiro. Peraí, minha mãe? Eu já ligo para vocês, tá? Essa manhã, a polícia se prepara para fazer o contato com os sequestradores, embora... Puta que me pariu! Mascou? Não fudeu. Agora a gente deixa tudo bem e que não aconteça nenhum problema mais sério, mais grave. Voltamos ao estúdio. Muito bom, senhores. O que é que temos até agora, então? Bom, até agora a gente tem um ônibus. De... Um ônibus que leva... Um ônibus. Bom, além da conclusão da Agatha Christie aqui, a gente tem alguma outra coisa sobre quem está dentro do ônibus. São passageiros mesmo. Passageiros do ônibus. Sherlock, se você falar mais alguma coisa... Vamos enfiar isso aqui. Chefe, chefe, o Assis, ele foi na rodoviária pegar a lista dos passageiros. E por que não mandou por e-mail? Porque ele só digitalizou essa lista quando o ônibus chega no destino. Ótimo, cadê a lista? Então, senhor, temos uma ocorrência. Que ocorrência? O Assis, ele... Ele perdeu a lista. Ô, peraí. O Assis não perdeu, não. Não fala assim, não. Quem é o Assis? Sou eu, senhor. Olha só, explica isso aí direito. Quem perdeu foi minha mulher. Tem uma segunda via dessa lista? Não, justamente porque a lista ainda não tinha sido digitalizada. A culpa aí é do Expresso Nilo, gente. Tá vendo? Vários culpados, né? Por que que a sua esposa... Silmara. Silmara. Como é que a Silmara foi perder essa buceta desse caralho, dessa puta que te pariu, do meu rabo, dessa minha estourada hemorroida dessa lista? Ela levou com ela para Bangu, senhor. Onde é que pode estar essa lista? Bangu. Só pode estar em Bangu. É, chefe, a esposa dele perdeu a sacola com a lista dela. Rapaz, não. Perdeu também meu RG, meu CPF. Agora é uma puta de uma dor de cabeça pra tirar isso. Assis... Assis, se importa de sair da sala um minutinho, por favor? Imagina. Eu quero esse merda transferido pra Vargem Grande hoje. É, no caso, é onde ele tá morando, em Vargem Grande. Ele mora. Olá, olá, olá. Prefeito. E aí, pessoal? O que a gente tem até agora? Bom, tem um ônibus, né? Vamos lá. Moça, moça. Olha só, você tem alguma informação? Não, até agora nada. Ai, meu Deus, meu marido tá lá dentro. O quê? Eu devia avisar a polícia, né? Não, não, que isso? Calma. Olha só, é... Vem comigo. Onde? Você já apareceu alguma vez na TV? Na TV? Isso. E agora? Ué, agora diz que você não tá lá. Como diz que não tá lá? Eu tô lá! Na minha casa tá parecendo um paredão de Big Brother. Cara, você também é muito cagão. Cagão? Você quer que eu faça o quê? Que você diga que você saiu de lá, então. Ah, eu saí como? Você não vai me assumir, né? Você tá comigo? Você fala que me ama pra me comer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o que você não conta pra todo mundo que tá comigo? Isso não é o melhor jeito. A melhor maneira de contar que tá com alguém não é esse. Você já faz assim. Você faz o que você quiser, então. Agora, quando você sair do ônibus, então você me liga. Presta atenção. Olha só, esse mês está complicado porque eu tive que botar um monte de coisa minha no nome dela pra fugir de imposto. Mas mês que vem, falta tudo anormal. Mês que vem, mês que vem, mês que vem. Toda hora mês que vem. Só mais um pouquinho, amor. Por favor, tá? Alô? Alô, tá tudo bem? Jordana, olha só. Eu preciso falar uma coisa muito importante com você. Olha só, tem uma pessoa que vai falar com você aqui agora. Ele tá aí pertinho de você, tá bom? Pertinho é onde, gente? Alô, Rogério? Alô, Rogério? Oi, Rogério. Aqui é o repórter Marcos Roriz. Você tá ao vivo no Brasil inteiro pela GTB. Rogério, como é que tá a situação aí dentro? Tá... Marcos, a situação aqui é muito tensa. Onde é que você tá exatamente aí? Eu tô escondido dentro do banheiro. Sim, mas não nos passa alguma informação? Quantas pessoas são? Quantos sequestradores são? Isso! Isso o quê, Rogério? Exatamente. Parece que a gente tá com um pequeno problema de sinal. Rogério, tem algum ferido? A grande possibilidade. O quê que os sequestradores querem? Muitas coisas. Tá, mas alguma específica, alguma... Não! Rogério, você tá bem? Eu... Não, olha só. Acho que eu nunca tive uma situação tão tensa na minha vida. Quê? É... Olha só, eu tô ouvindo vozes aqui, aliás, por favor. Até pra preservar a minha vida, eu peço que vocês nem fiquem me ligando. A partir de agora, eu entro pra fazer contato com vocês. Tá? Tchau. É... Bom, parece que a gente perdeu contato com o Rogério. Mas, felizmente, a gente conseguiu escutar alguém de dentro do ônibus, né? Rogério... Não precisa falar nada. Eu tô aqui. ...dos parentes das vítimas do sequestro. E a única chance de comunicação que a gente tem é o Rogério. A gente olha aí. Tem gente de trabalho mandando mensagem. Rogério, força, estamos no Brasil inteiro, tá com você. Puta que pariu! Tá bom, Rogério, eu tô indo embora então, tá? Tá indo pra onde? Eu vou indo pra casa. Pelo amor de Deus, a gente combinou de passar o dia inteiro aqui de coxinha junto. Tá, só que você não tá aqui comigo, você tá lá. Peraí, você não pode me deixar aqui sozinho. Pelo amor de Deus. Ah, então vai embora. Como vai embora? Todo mundo pensa que eu tô lá. E quando eu falo todo mundo, Mirella, é realmente todo mundo. É, só que eu não posso fazer nada. Eu acho que você pode fazer. É, o que você quer que eu faça? Entra atirando. O senhor tem certeza? Quem morrer, morreu. A gente podia pensar num plano de... O plano é tirar essa porra do meio da rua, por bem ou por mal. A gente pode negociar com eles e ver se tem alguma saída. Negocia com a minha rola. Eu só acho que a gente podia pensar com um pouco mais de calma... Calma de cor é rola. Resolve. Mata. Sim, senhor. Isso, isso, isso. Manda recolher tudo. Ô, senhor prefeito. Olá, olá, olá. Então, eu não quero uma gota de sangue derramada, hein? Claro, senhor prefeito. Ano de eleição é foda. Se tiver qualquer sinal de violência, eu mando todo mundo transferido pra Rondônia. Ih! A família da minha mãe é toda lá de Rondônia. Menos ele que vai pra Curitiba. Meu pai vai lá de Curitiba. Qual seria o pior castigo do mundo pra vocês? Ah, ó. Ficar aqui no Rio porque as coisas estão muito caras aqui. Vou te contar, hein, prefeito. Eu quero um plano perfeito pra resgatar todo mundo. Todo mundo bem. Tá todo mundo olhando pra esse ônibus por conta dessas Olimpíadas que vão acontecer aqui. Não pode dar nada errado nessa operação, entendeu? Seu governador. Entra atirando. Mas o quê? Vamos acabar logo com isso. Mas... E as eleições? Eu já perdi essa merda, eu quero que se foda. Quanto mais rápido isso acabar, melhor. Eu já tô com uma rebelião de presídio na manga pra soltar, pra desviar as atenções quando der merda. Porque vai dar merda. O senhor tem certeza? Mala. Governador. Governador. Prefeito. Rapazes. O presidente quer falar com vocês. Prefeito, coronel, os senhores estão aí? Sim, senhor. Então. Alô? 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 Amigos, coisa pequena, queria que vocês viessem. Mas não espalha não, que eu não tô convidando muita gente, hein? É uma coisinha a mais privê mesmo. Não fala nada pro governador, hein? Senhor Presidente, é que na verdade a gente tá aqui com ele. Governador do Rio? Não, mas eu tô falando do cobrador do Espírito Santo. É que, por acaso, ele também tá aqui com a gente, seu presidente. Não foda-se. Era do Rio mesmo. Beijos. Eu ia pra Paris mesmo. Quero que ele enfie essa festa no cu. Jordana? Eu. Tá liberada, tá? Ah, tá. Obrigada. Eu sei que você deve estar passando por um momento super difícil, né? Fácil não tá. É, não. Eu nem posso imaginar como você deve estar se sentindo. Tá sendo um susto. Bom, eu não sei se você conhece o programa da Betina. Betina? Que Betina? A Betina do Vô na Sua, você vem na minha? Isso. Gente, eu amo a Betina. Ah, que ótimo. Ela grava aqui, Betina? É, ela grava e ela quer saber se de repente você não topava entrar ao vivo pra falar um pouquinho da sua relação com seu marido. Ah, tô acreditando que eu vou conhecer a Betina. Você topa, então? Não, eu não tenho nem maquiagem, gente. Não, não, não. Você relaxa que isso aí a produção vai dar um jeito. Jura? Aham, você só precisa me adiantar, assim, em algumas histórias sobre ele. Ele quem? Seu marido. O que que tem ele? Ele tá sequestrado, né? Ah, tá! Não, tá. Não, gente, tá um horror isso. Tá horrível. Ela vai querer, assim, saber tudo da relação de vocês. Não, sem problemas. Pra Betina, tudo. E vem cá, quem são os convidados de hoje? Hoje, a gente tem Santini, que é uma transgênero que operou a vesícula. Uhum. Mulatinho, um palhaço negro que sofre preconceito no circo porque não tem um braço. Amo Adem, um hipnotizador cego. E o Felipe de Long. Uhum. Não, não. Ué, voltou? Eu nem cheguei a sair, Rogério, porque me barraram na portaria. Você pode, por favor, ligar pra recepção e me liberar? O que que eu faço? Liga o estelístico 9. Não, tô falando sério. Rogério, olha só. A merda que você tá agora é nível nacional. Não, a minha merda agora é nível internacional. Isso aqui é BBC. Caralho, Rogério, olha só. Você tem que se desmascarar. Não, tem que ter um jeito. Eu preciso da sua ajuda, tá? Eu prometo pra você que se eu conseguir me livrar dessa, a gente fica junto pra sempre. Agora é de verdade. Você não sabe o que eu tô falando de verdade? Você sabe que é isso que eu quero, não sabe? Só que agora não dá mais, porque quando liberarem os reféns desse ônibus, todo mundo vai saber que você não tava lá dentro. Então? Então? Eu preciso dar um jeito de entrar naquele ônibus. São apenas três aplicações diárias na sua gengiva durante um ano, e seu hálito vai passar a ser de tutti-frutti. É uma maravilha. Uma inovação, não é mesmo, Juliana? O cheiro é muito bom. Parece que ela tá com chiclete na boca. Bom, agora vamos falar de assunto sério. Vamos falar de coisa séria. No programa de hoje, vamos acompanhar o drama de Jordana Dias. Ela que é a esposa do herói da Expresso Nilo. Tudo bem, Jordana? Boa tarde, Betinho. Ô, querida. Obrigada, viu? Obrigada a eu. Fica à vontade. Jordana, conta aqui pra gente como é que tá sendo lidar com esse sofrimento. Olha, Betina, tá muito difícil. Você já fez algum outro contato com o Rogério? Então, não. Eu tentei ligar, ele não atendeu. E agora eu tô com medo que os sequestradores tenham feito alguma coisa com ele, Betina. É uma vergonha a violência que assola esse país. É uma vergonha. Tem que matar, sabe, Jordana? Tem que matar. Quem? Bandido. Tem que matar. Não sei se matar, né? De maneira que a pessoa prefere ver o marido morto do que o bandido atrás das grades, que é onde ele tem que estar. Não, eu quero o bandido atrás das grades. Justamente isso que eu tô falando. Cadê a polícia pra colocar esse melhante na mão da população pra que ela faça seu linchamento? Eu faço um apelo aqui às autoridades que liberem essa criatura pra que a população faça sua justiça. Porque aí o bandido vai ter medo. E é importante o bandido ter medo. Não, não, não. Desculpa, você prefere o perdão do bandido? É isso que você tá dizendo pro Brasil? Não, só quero o meu marido de volta. Ela quer o marido dela de volta e a gente quer o quê, ô Brasil? A gente quer saúde, a gente quer segurança, a gente quer educação, a gente quer previdência privada e a gente quer justiça. Quantos Rogérios vão ter que morrer? Mas ele não morreu. Nós não sabemos, né, produção? Não sabemos. Porque ele não retorna às ligações, ele não faz contato. O mais provável é que ele tenha sido brutalmente assassinado. Não, mas se Deus quiser... Não, não coloca Deus no meio, querida. Deus me livre. Não coloca Deus no meio porque ele é o único que não tem nada a ver com isso. A prefeitura tem. A prefeitura tem. Deixa a sociedade à deriva. Tem que dar sabe o quê? É tiro na testa. Você já tem alguma coisa, gente? Tem gente aqui, ó. Ai, puta que pariu. Ai, meu nosso senhor. Peraí, ai, ai. Não, peraí. Ai, dor no peito. Desculpa, amor. Você não sabia que tinha gente aqui. O pessoal lá me avisou que a vagabunda já tinha saído. Não, a vagabunda realmente saiu, mas eu fiquei no par. Então eu peço que você, por favor, se retire. Desculpa, viu? Não fala pra ninguém lá embaixo, não. Eu não posso perder esse emprego, sabe? Eu tenho filho, eu tenho uma mãe gorda, eu tenho uma tia velha que não morre nunca. Eu não vou falar pra ninguém. Ai, meu marido é estresidiário, eu não posso ficar desempregada, moça. Ih, você não vai ficar, não. Você fica tranquila. Vai perder seu emprego. Tenho quatro cachorros vira-lata lá em casa que os pequenos pegaram na rua. Por pena, né? Mas se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que mandar sacrificar. Não posso dizer isso. Tá, eu não vou falar pra ninguém. Fica tranquila. Isso não vai acontecer. Então vamos se retirando aos pouquinhos? Peraí. Eu te conheço. Não. Não. Você não é amigo da Meire lá do Turano? Não. Devo parecer com essa pessoa. É do Bar do Queloide. Não, também. Só trabalha na televisão, né? Eu vou ligar pra recepção, melhor. Não, tudo bem, tá? Desculpa. Eu não quis incomodar. Não, não, tudo bem. Qual o seu nome? Meu nome é Ulisses Guimarães. Você tem alguma coisa pra dizer pra ele, assim, pra onde quer que ele esteja? Deus do céu, se Deus quiser não vai ter acontecido nada com ele. Então vamos tentar ligar agora pra ele? Acho melhor, acho melhor não. Tá chamando, é isso? Alô? Mirella? Tô aqui, e agora? O que que você tá vendo? Eu tô vendo um monte de gente feia, velha, pobre, que não tem nada que fazer da vida, que tá parada em frente de um ônibus, que foi sequestrada arriscando a própria vida ao invés de estar trabalhando. Mirella? Eu tô vendo o ônibus, Rogério. Tem alguma coisa lá dentro? Não dá pra ver daqui, Rogério. Não fala meu nome alto aí. Ah, lógico, porque só tem um Rogério no mundo e esse Rogério está dentro do ônibus. Sei lá, descobre alguma coisa, tenta achar alguma coisa que só quem tá aí sabe. E o que que eu poderia descobrir, Rogério? Eu? Desculpa, não fiz nada não, tô só olhando mesmo, não tô fazendo nada. Malu, sou eu, Wilson. Cara, Wilson, não acredito. Caraca! Como é que você tá? Tá fazendo o que aqui? Aqui agora? Porque agora não tá fazendo nada, tô vendo isso tumulto, né? Porque passei, tava um tumulto danado, tá acontecendo alguma coisa pra ver o que que era. E você? Eu tô aqui comandando a operação aqui do negócio aí do ônibus. Mentira! Não brinca. Já descobriram alguma coisa? Como é que tá aqui? Tinha uma ideia, né? Mas a gente tem um plano bom. Então conta aí pra mim, ô policial Wilson, qual é o teu plano. Caraca, você tá gostosa, hein? Até parece. Anota o meu WhatsApp aí, vai. Eu tenho seu número. Você tem? Tenho, daquela época, eu guardei. Tu não era boa assim, tu fez alguma coisa. Mentira, sou você que não prestava atenção. Por que a gente terminou, hein? Porque você me chifrou. Eu? Te peguei na cama com o outro. Não lembro disso. Sabe como é que eu lembro? Que foi na minha cama, na minha casa, com a minha melhor amiga. Você tava perguntando da tática, né? Conta aí então da sua tática, policial Wilson. Tu gosta. Que merda é essa, Mirella? Tu gosta que eu sou policial? Tu gosta que eu use farda, né? Vai se fuder! Não janta hoje? Mas leva farda. Leva tudo. Pra gente relembrar. Fala comigo! Mas agora a gente podia focar na tática. Eu tô curiosa, falei. A tática é coisa simples. A gente vai botar um gás no escapamento do ônibus. Aí esse gás faz todo mundo dormir. A gente entra em quadros meliantes e libera os efeitos. Mas quando é que vocês vão fazer isso? O quê? O gásinho? O gásinho? Então vai aqui, ó. Estão fazendo agora? Estão fazendo ali, ó. Caralho! Ela está sofrendo o Brasil. Uma mãe de uma sua mãe não. Uma mulher que pretende ser mãe. Não quero ter filhos. Também. Mas você tem mãe? É também o drama de uma mãe de uma mulher que não quer ter filhos. Não, minha mãe é super tranquila com isso. É também o drama de todas as mães brasileiras que apoiam, mas sofrem ao verem seus filhos reféns da criminalidade. Alô, meu amor? Parece que temos Rogério na linha. É isso, produção? Meu amor? Me ouve? O Brasil inteiro está te ouvindo, Rogério. O Brasil inteiro está com você nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento. Eu preciso falar com a polícia. Atenção, Brasil. Atenção, polícia carioca. Atenção, que Rogério vai falar. Fala, Rogério. É que descobriram todo o plano. Todo o plano. Qual o plano? O plano que você... Mas só daqui a pouco, depois do nosso comercial... Não, alô, pera aí! Alô! Vai contar que plano é esse que a polícia tem, depois do nosso brejo. Chefe! Chefe! Tem que abortar a missão, Sérgio. O que aconteceu? Descobriram o nosso plano. Como é que descobriram a porra do plano, cara? Não sei. Eu sei que o tal do refém, o Rogério, falou em rede nacional agora. Eles devem ter alguém filtrado aqui dentro da polícia. Então só pode ser algum de nós aqui, porra. Por quê? Porque só a gente aqui sabia da porra do plano, caralho. E é Silmara. Quem é Silmara? É a mulher dele que perdeu os documentos. Por que buceta, da puta que me recontra, pareu, do meu rabo, de um cu de ganso, de uma rola de um demônio, do meu cu de novo, você foi contra a porra de um plano secreto da polícia para a buceta da Silmara? Não, assim, ela perguntou que horas eu ia chegar, se eu ia chegar cedo. Aí eu falei que eu não sabia porque a gente tá fazendo hora extra aí por causa do sequestro. Aí ela falou assim, ah, o que vocês tão fazendo exatamente? Porque ela tá com ciúme de eu estar traindo ela com a minha ex, a Beth, que tá até tentando contato comigo, só que eu tô evitando, né? Aí eu falei assim, pra acalmar ela, não, porque a polícia tem um plano secreto. Aí ela falou, ah, qual o plano secreto? Só que eu falei que eu não podia falar porque o plano não é secreto, né? Aí ela falou, ah, pode que você vai falar pra Beth, aquela piranha, desgraçada, aquela rapariga. Aí, pra manter meu casamento, eu fui e falei pra ela. Mas aí eu falei pra ela guardar segredo. Ô, Assis, você pega uma água ali pra mim, por favor? Claro. Eu quero esse filho da puta no Haiti amanhã. Ele trabalhou dois anos lá como voluntário e voltou de lá contrariado, hein? Então eu fudei ele pessoalmente, quero ele trabalhando na minha casa amanhã. Ele já tô mulher, chefe. Merda. Alô, Mirella, pelo amor de Deus, eu preciso que você pare a estação do policial. Não tem como, já tá rolando. Feta alguma coisa, eu preciso de cinco minutos aqui. O que você quer que eu faça? Se ela grita, chama atenção. Olha lá, olha lá, ali ó, na janela ali ó. Sequestrador homem-bomba, hein? Rogério, você tá aí? Tô. Fala o que você queria falar pro polícia. Então, descobriram o plano deles do gás. Se soltar o gás, vai ter morte aqui. E o sequestrador vai explodir a bomba? Mas que bomba? Ele não é o homem-bomba? Quem? O sequestrador? O sequestrador homem-bomba? Foram as notícias que chegaram aqui. Meu Deus do céu. Mas pera aí, vocês viram ele? Há relatos que sim. E como é que ele é? Bom, na verdade, você que tem que dizer pra gente, né, Rogério? Como é que ele é? É... Parece um homem-bomba mesmo. É isso, minha gente. O Talibã chegou no Brasil. Mas por que vocês falam todos ao mesmo tempo? Ninguém entende nada do que vocês falam? Eu não tinha nem chegado no microfone. Como é que eu ia responder alguma coisa, pelo amor de Deus? E eu não vou responder pergunta nenhuma. Eu vou ler um comunicado. Obrigado. É com imensa preocupação que o Estado do Rio de Janeiro entre em alerta vermelho. O Esquadrante Bomba, o Exército Brasileiro e a Interpol já estão tomando as devidas atitudes e dentro, em breve, teremos algum tipo de resposta mais específica. Agora eu vou levantar e vou sair daqui. E não quero ouvir nenhum pio na minha saída. O senhor governador? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quero saber. Foi você, Arthur? Foi você? Veja. Parece coisa da Carta Capital. Quem foi que falou? Foi da Folha. Foi você, Folha? Foi. Pois então, como punição, eu vou deixar o repórter do Estadão fazer uma pergunta. Estadão, você está aí, meu filho? Estou aqui. Então vai, meu filho. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde. Sou o Biratã do Estadão. Gostaria de saber se alguém mais de dentro do ônibus, além do Rogério, fez algum tipo de contato. Não. Mas isso não é esquisito? Opa! Quantas perguntas eu disse que você podia fazer? Uma. Eu vou embora, vou sair, eu não quero ouvir um pio na minha saída. Certo? O assunto do momento é esse ônibus. Veja, quem é esse sequestrador? Ele vota no PT? Ele conhece o Lula? Qual a ligação dele com a Petrobras? Ele se utiliza do Bolsa Família? Playboy. Como esse Rogério transa? Ele usa brinquedos? Essa mulher dele toparia uma capa? Qual a opinião dele sobre fio terra? Boa forma. Como emagrecer dentro de um ônibus? Como perder centímetros de circunferência durante um sequestro? Uma granola na bolsa. Pro caso de você virar um refém. É a solução? VIP. A mesma coisa que a Playboy, mas sem mostrar xereca. Caras famosos num ônibus na Patagônia. Eu quero fotos. Eu quero depoimentos. Eu quero fotos de famosos que pegam ônibus. Nova. A mulher moderna. Pega ônibus. Cláudia. Sou eu. Desculpa, eu falei revista Cláudia. Quem é o responsável pela revista Cláudia? Sou eu. Você se chama Cláudia e cuida da revista Cláudia. Cláudia da revista Cláudia. Tá certo. Você vai falar sobre posições sexuais dentro de um ônibus e horóscopo. Ti-ti-ti. O que vai acontecer na novela das oito de amanhã? Fala, gente. O quê? O que vai acontecer amanhã na novela das oito? Você quer saber? Eu tenho um plantão. Eu não vou conseguir assistir. A Rosana vai empurrar Daisy da escada e ela vai ficar em coma. Mentira. Vou gravar isso aí. É isso, gente. Alguma dúvida ou não? Minha senhora, eu não lhe conheço. A senhora não me conhece. Chega! A gente nunca se viu na... Fala com quem aí, hein? Tá falando com quem? Meu amor, graças a Deus que você chegou. Pelo amor de Deus. Que isso? Você chamou uma vagabunda pra vir pra cá? Aliás, parabéns, né? O Qaeda invadindo o Brasil e eu aqui preocupado com uma puta pra chupar meu pau. Tá reclamando? Foi o que eu consegui inventar na hora pra te ajudar. Tá, presta atenção. A situação está fugindo do controle nesse exato momento. Ah, você acha? O que você acha que eu faço? Eu acho que na atual conjuntura você toma um banho. Não, mas... Você acha que eu tenho algum tipo de chance? Tem. Tem chance. De se separar? De ir preso? Fudeu, né? Fudeu. O que é isso, cara? Isso acontecendo é sexo, Rogério. Devia estar acontecendo aqui também. Não. No ônibus. No ônibus. Por que será que até agora ninguém entrou em contato? Ninguém que está sequestrado fez nenhum tipo de contato. Por quê? Não sei, Rogério. Mas eu acho que você devia estar agradecido por isso. Obrigado, boa viagem. Tudo bem, amigo. Bom dia. Eu vou acabar com a tua vida. É o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Você acha que eu não sei que você come todo mundo? Desculpa. Come a secretária, come a chefe, come a porra toda que eu sei. Bom dia, boa viagem. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Bom dia. O senhor, esse ônibus aqui é das nove e meia. O do senhor é o das dez. Vai ser daqui a pouquinho. Desculpe. Bom dia. Bom dia, amigo. Obrigado. Amigão, tem como ligar o ar condicionado fazendo favor? Já tá ligado, senhor. Ah, porra nenhuma. Tá todo mundo derretendo lá dentro. É que eu liguei há pouco tempo. Um minutinho vai estar gelado. Tudo bem, senhor. Bom dia, senhores passageiros. Eu sou o motorista Wellington. E nossa viagem pra São Paulo vai levar seis horas com uma pequena parada em Resende para um lanche. Já tá ligado, senhor. Dá licença que eu vou lá. Volta, Luiz. Calma, gente. Calma. Vamos respeitar o próximo. Ah, é impossível esse próximo. Calma, gente. Calma, gente. Silêncio! Tá pensando que isso aqui é o quê, porra? Senta aí. Eu vou olhar a merda desse ar condicionado que aconteceu com ele. Senão a porra desse ônibus não sai, entendeu? 9h50, vai sair não? Cara, eu até ia, mas guarda esse carro quebrou, cara. Caralho, essa porra só ir ligando lá pra central, né? Ah, nem vou ligar, cara. Se eu ligar, vai dar uma merda danada. Vão querer me descontar. Vou tentar resolver do meu jeito aqui, meu irmão. Ih, vem cá. Tá indo pra onde aí, teu carro? São Paulo, 10 horas. Vai sair agora, 10 horas? Tá muito cheio teu carro, não? Ah, mais ou menos, né? Tem meia dúzia de gente feia pra caralho. É mesmo? Nem uma gostosinha lá. Duas gordas e uma velha. Tu vai sair agora, agora mesmo? Vou dar uma mijada e vou. Porra, cara. Peraí, peraí, peraí. Então tu vai me quebrar um galho, meu irmão. Tu vai me ajudar. Senhores passageiros. Realmente, o ar condicionado está com defeito. Os senhores serão relocados pro ônibus ao lado, que vai sair às 10 horas. Ou seja, daqui a pouco. Eu peço, por favor, que peguem seus pertences pra não esquecerem nada dentro do carro. E quem tiver com mala, por favor, me segue. O ônibus é lá, né? É ali do lado. Amigão, qual é o ônibus? Esse aí do lado. Tudo certo aí? Pô, meu amigo. Salvou minha vida, querido. Obrigado. Vou te pedir só uma coisa. Não avisa nada na central. Vou deixar pra avisar só quando chegar lá, porque senão vai dar uma puta merda. Você tá bem, cara? Pô, mais ou menos, cara. Acho que foi uma pamonha que eu comi. Acho que me fez mal danado. Bom, melhoras aí. Falou. Obrigado. Valeu, boa viagem. Bora, galera. Não vamos atrasar mais, não. Pode sentar aí, gente. O assento é livre, hein. Vambora. Menina, esse seu pó... Sensacional. Onde você arrumou? Quando quiser, senhor presidente. Pois não. Totalmente pronto. Lembra que o clima é de tristeza. Tristeza, ok. O ônibus foi sequestrado. Sequestrado, ok. Vai câmera. Povo brasileiro. Deixa só eu falar ação. Ok. Foi câmera. Povo brasileiro. Não. Eu não falei o ação. Então fala a porra do ação. Ação. Povo brasileiro. Pô, caralho. Agora é eu que me enrolei aqui. Não precisa falar logo em seguida. Povo brasileiro. Pode dar uma pausa. Ok. Quando quiser. Tô dando uma porra da pausa. Não é pra dar pausa. Tô dando uma pausa. Pode dar pausa. Ok. Eu vou daqui, ok? Ok. Povo brasileiro. Agora eu senti falta do ação. Eu falo ação, então. Ok. Vai câmera. Eu não preciso do vai câmera. Só do ação. 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 Era povo o quê mesmo? Brasileiro. Brasileiro. Povo brasileiro. Ok. Vamos lá. Vai câmera. Posso dar uma ação? Faz o que o senhor quiser. Ação! Foi bom a ação? Foi ótimo. Povo brasileiro. Senhores, esse aqui, cidadão aqui é o agente especial Steve McMahon. 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 Ele veio aí da Interpol pra dar uma ajuda aí pra gente a nível de colaboração pra gente tentar resolver esse caso aí da melhor maneira possível, certo? Agora nós estamos em charge desse caso. O que ele disse? Sim. Ele deu oi. Falou que tá tudo bem. E que tá curtindo o Brasil. Espera aí. Ele disse isso? Falou. É porque eu não ouvi Brasil. Porque Brasil é Brasil em qualquer língua. Eu não ouvi a palavra Brasil saindo ali, não. Ele falou Brasil. Ele falou nesse país. Brasil, né? A gente sabe quem é Brasil. E quem fala inglês aqui sou eu. Deixa eu concentrar aqui. Is everything alright? Que? May I continue? Ah... Fala. We may have a huge problem. Temos um problema aí. Um problema dá pra entender. Todo mundo entendeu, eu entendi também. Deixa ele seguir. Ajuda. Ajuda. You guys can give us is doing nothing. Ah... É... Esse negócio da ajuda aí, né? Que é... É isso mesmo. Tem que deixar rolar e... Não, mas o que que foi a frase dele mesmo? O que que foi que ele falou de verdade? A frase? Ah... So... Repeat, please. Stop trying to help us. Ah... Deixar rolar, entendeu? É... Que é um negócio aí da ajuda mesmo, entendeu? Dos acontecimentos e... É isso aí, gente. Ok? Ok. Ok. Vocês sabem, pelo amor de Deus. Ok. 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 Ok total. Ó, isso aí eu entendi tudo. Pergunta aí pra ele como é que a gente pode ajudar ele aí nesse... Nesse processo aí. Tá. Ah... Ah... McConaughey... Ah... Ah... Hi and... Ah... Through... The... Ah... How and... Ah... Where's the... Help? No. No. Não o que? Não o que que ele não quer? No help from you. Não quer tua ajuda, não. Por que que ele não quer minha ajuda? Por que que ele não quer minha ajuda? Por que que ele não quer minha ajuda? Pergunta aí. Por que que ele... And why? And... Because that's the worst police I have ever seen. Não quer dar trabalho. Não quer dar trabalho. O que que ele falou exatamente? É, fala o que ele falou de verdade, não falou isso não. O que que você falou? O que que ele falou? Ah... McConaughey... Where's the... Repeat... Show was... You may ruin it. Ele falou ruin. Ele falou ruin. Não falou ruin. Eu ouvi ruin também. Tu falou ruin. Eu ouvi ruin também. Ruin. Ruin. Filha da puta. Vem te chamar... Vem te chamar pau aqui pra fazer esse francês aí. Pra fuder aqui na corporação. Na frente de todo mundo. Que que é ruin aqui? Manda ele repetir esse ruin de novo. Repete ruin. Repete. Now. Repeat. Ruin. Ruin é o caralho, filha da... Ai, eu fico pensando... Por que que a gente faz? Eu sei. Eu sei. Eu tô aqui. Eu sei. É isso aí, minha gente. É a morte. Na família brasileira. Rogério hoje representa o povo oprimido. Rogério hoje representa a luta da classe C. Sabe quando você tá de madrugada e bate aquela fominha e você não tem nada na geladeira? Exatamente. É a nova pasta de dente sabor frango que vai deixar você com sabor de jejum na boca. Sabe quando você tá no trabalho ou em casa ou até mesmo no final de semana na praia e passa aquele cheirinho de farofa? Sabor riso, o seu novo creme dental, sabor frango que vai deixar você com gostinho de jejum. Nunca mais deixe de apreciar a sua canja de galinha ou o seu frango de padaria. Carrega os seus pretinhos na porta. Chegou. Vamo embora. Vamo pra onde, tá louco? Tá tudo pronto. Vamo embora. Você agora virou tipo um latino, tá? Você não pode sair por aí assim. Tipo um latino? Quer dizer que você é famoso? Gente, você pegou o latino pra dar o exemplo de uma pessoa famosa? Cara, o latino é super famoso. Ameliella, por favor. Latino é super famoso? É. Por favor. Pode tranquilamente em qualquer mercadinho desse comprar um nugget que ninguém vai nem perceber. Você acha mesmo que o latino faz as compras? Tranquilamente. Eu gosto do latino. Não, a questão não é gosto. Posso gostar também. A questão aqui que a gente tá discutindo não é o gosto do latino. O que está sendo discutido aqui é o grau de fama do latino. Que nesse momento é baixíssimo. Olha só, eu tiraria uma foto com o latino. Hoje em dia. Se ele tocasse essa campanha agora. Caralho! Será que é o latino? Vai ver quem é, amor? Se for latino tocando essa campainha, você larga sua mulher e fica comigo? Amor, se for latino eu caso com você hoje. Será, será? Será, será? Vamos ver. Já vai. Tá com medinho porque prometeu de repente que não pode cumprir. Você tá vivendo isso sozinha, Mirella. Eu vou abrir. Caralho! O que foi? É o latino. Não, é possível. Eu tô falando sério. Para, para com isso. Oi. Minha senhora, eu já falei pra senhora que a gente não se conhece. Você é o cara do ônibus. Não, eu não sou ninguém. Presta atenção. Ele é o latino. Então é isso. Por isso que a gente vai te falar que eu não conhecia ele. Lógico. Quem é que achou que era latino? Meu amor, eu não achei que fosse latino. Presta atenção. A gente precisa sair daqui agora. Antes que a caralha dessa faxineira diga pra todo mundo que eu tô aqui. Você entendeu? Tá bom. Só se você admitir que achou que era latino. Tá. Então eu confesso pra você que eu achei que era latino. Cara, Rogério, como é que você pode ser idiota achar que o latino é bater na porta no motel? Caralho! Feche a minha conta, por favor. Ouve consumo? Não. Ouve. Desculpa, ouve. O quê? Três cervejas. Só? Só. Não, não, não. Não? O quê? É com uma castanha. Quinhentos e trinta. Forma de pagamento. Dinheiro! Quinhentos e trinta em dinheiro, Rogério? Paga essa pra mim. Eu tô sem um centavo, Rogério. Tu é cartão. É, desculpa, é cartão. Ah. Crêndito. Quê? Crêndito. Débito. Não, crêndito. 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 O cartão. Rogério, você tá ridículo. Tá tudo bem aí? Mais ou menos. Você quer bombom? Não, obrigada. A senha aqui, por favor. A senha, Rogério. Deixa pra trazer aqui. Desculpa, que eu tô com uma dor no braço. Pode só... Não dá, não. Tá carregando. Tem que digitar aqui. Tem que vir digitar aqui, Rogério. Segunda via? Não precisa, não. Obrigada. Já imprimi. Vambora da cana. Vai, vai, levanta. Pode sair. Merda. Será que ela desconfiou de alguma coisa? No mínimo que eu roubei o frigobar inteiro, né? Deve estar aí atrás comigo. Cara, tira o pé do banco, por favor, pra sejar. Tá, e agora? Vai, diz aí. Você que fala. Me coloca perto daquele ônibus lá. É perto do ônibus? O que você quer ir? Tá louco? Não, eu pensei. Vai ser um plano aqui. Cara, essa ativa da merda, né? Hoje eu redefini o conceito merda. Esse plano vai dar certo porque tem que dar certo. Continua incógnita a história do sequestro do ônibus. Pouco se sabe o que se passa lá dentro. Autoridades ainda buscam contato com os sequestradores. Vamos falar direto com o nosso repórter Marcos, que se encontra lá. Marcos, alguma novidade? Sei lá, ó. Pega qualquer idiota pra falar qualquer merda aqui, querido. Porra. Marcos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Aquele ali, ó. Esse aí, qualquer desempregado. Bota ele aqui, porra. Parece que temos algum problema no sinal do Marcos. Fala que ele vai aparecer na televisão porque ele vai comer mulher pra caralho, porra. Bom, a gente volta com o Marcos a qualquer momento. Valério? Agora sim. Marcos, você está me ouvindo? Marcos? Parece que temos um pequeno problema. Pode falar, Valério. Marcos, você sabe alguma novidade em relação... Pode falar. A gente volta a qualquer momento com informações a respeito do ônibus. Vamos ao futebol. Valério, a situação continua indefinida por aqui. Marcos, vamos nos falar depois. Agora, Maurício Magalhães com a notícia do futebol pra vocês. Essa bicha do Valério não está me ouvindo. Marcos? Caiu o link, sabe por quê? Porque estava de meter lanço com o cara do esporte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou mamar esse filha da puta pra ver se ele me dá uma prioridade nesse negócio no sábado aí. Porra, pelo amor de Deus. Maurício Magalhães, como foi a rodada de ontem? Alô, Cosme. Oi, Cosme. É o Wellington, tudo bom? Cara, me diz uma coisa aqui, velho. A última vez que deu aquela merda no ônibus, você mexeu no coletor, o que você fez, cara? Sei. Não, não, eu tenho ferramenta, eu vou dar uma olhadinha. Tá bom, valeu, valeu. Caralho. Ela fala, eu te desculpo. Eu desculpo você. Para de chorar, eu desculpo você, respira, tá? Eu fico nervosa. Atenção todo mundo! Sequestro! O quê? Sequestraram o ônibus. Acabaram de me ligar aqui, tá na TV. Como assim, tá na TV? É melhor vocês ligarem para os parentes de vocês para dar uma acalmada neles, hein? Alô? Não, cara, o que foi? Não, não, aqui tá tranquilo. Não, não, tá tranquilo aqui. Pronto, chegamos. Tira a porra do pé do banco e esse já, caralho. E agora? Agora eu preciso pensar, né? Acho que você tinha que ter pensado há seis horas atrás. Ah. Preciso sair desse carro aqui. Ah, lógico. Por que você não coloca no Facebook? Põe também uma foto no Instagram. Não, eu não preciso de um disfarce. A gente consegue, sei lá, um boné, um óculos escuro e eu consigo sair daqui. Não, não, não. Você precisa de uma mudança de sexo e uma plástica no nariz. Tô falando sério. Eu também, MacGyver. Como é que eu vou arrumar isso tudo aqui agora no meio desse caos? Qualquer camelô tem. Sei lá, um óculos desse, um boné, esse. Eu consigo disfarçar aqui. Aliás, tem que ser rápido. Porque se qualquer cara do ônibus liga, eu tô fudido. Caralho, dou o meu jeito. Mulher apaixonada é foda, burra pra caralho. Não, não fala assim de você, não, tá? Tô falando da sua mulher. E aí? Nada. Será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada, tá tudo sob controle. Precisava muito que ele me atendesse agora. Em meia hora, entro ao vivo na Band News. Chefe, a Interpol quer saber quando é que eles podem assumir. Fala pra eles fuck you. Alô? Jordana? Rogério, sou eu. Como é que tá aí? Você tá bem? Tá tudo bem, tá? Olha só, tô com a polícia aqui. Peraí, aconteceu alguma coisa? Você tá sequestrado, né Rogério? Ah não, sim, claro. Mas tirando isso, aconteceu alguma coisa com você? Não. Tô preocupada com você. Olha só, fica tranquila, tá? Você acha que você sai hoje? Você sai do topa gravar o Caldeirão amanhã? Que? Rogério, aqui é sargento Peçanha. Tudo bem? Tá tudo na medida do possível. Rogério, eu preciso de informações mais precisas sobre o que tá acontecendo aí dentro, correto? São quantos sequestradores? Eu não posso falar. Mas tem alguém ferido? Não sei. Como é que tá a situação aí dentro? Você pode falar ou não? Olha só, eu preciso falar com a minha mulher, tá? Você fala com a sua mulher depois. Olha só, o sequestrador disse que vai ligar em 5 minutos dizendo todas as exigências dele, tá? Mas agora eu preciso falar com a minha mulher em particular. Falar com ela, né? Tá certo. Amor, não morre, tá? Tá muito esquisita essa porra. É que esse viado não fala nada que presta. Parece você, só que dentro do ônibus. Você acha o quê? Eu quero é saber por que esse Rogério só que liga pra gente. O que você tá sugerindo? Que a gente tem que botar pra foder nessa porra. Amorzinho, vocês tão precisando de alguma coisa aí dentro? Não sei, uma comida, uma bebida, hein? Olha só, eu quero que você vá pra casa e não vá mais em programa de dever nenhum. Ai, mas tá tão legal. Eles tão me recebendo super bem. O Luciano de Menas me ligou hoje. Ela é alta, né amor? Não, olha só, não precisa disso. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Você acha que você vai sair hoje mesmo? O que você acha de te dar uma enroladinha um pouco até amanhã? O que você acha? Jordana, caralho! O que foi? Não, nada, amor. Eu prefiro falar com a polícia, tá? Ah, não, amor. Fala comigo. Você vai me acalmar. Não, olha só, eu sei que te acalma, mas é porque eu fico ouvindo sua vozinha, aí eu fico pensando que talvez eu não volte hoje. É horrível pra mim. Não fala assim. Ô, gatinha, tira a patinha do meu carro aí, por favor. Ih, que graça. Olha só, não tô com paciência pra você. É só você sair mesmo. Nossa, era só pedir licença, tá? O que tá acontecendo aí, hein, Jordana? É uma babaca aqui que tá mexendo o saco. O que você me chamou, hein, minha filha? Fala assim, olha só, tô no telefone, não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu, me dá licença você, você está encostada no meu carro. Eu vou aí te encher a cara de tapa, então sai. Jordana, calma. Sai daí. Que porra é essa? É uma idiota quem me enche no saco. Você acha que você é quem pra ficar me ofendendo assim? Desencosta do meu carro, piranha. Minha, fecha a porta e entra no carro. Não fecho. Você devia ter mais respeito com as pessoas, sabia? Não vai sair, não. Eu vou chamar a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia, então. Eu não estou fazendo nada de errado. Ela arranhou todo o capô com esse anel. Mentira dela, eu não estou fazendo nada. Não fiz nada. Olha só, essa mulher... Você não me provou. Carro da senhora. O carro é meu. Tira o veículo daqui que a senhora está toda interditada, por gentileza. Tá, está toda interditada, por gentileza. Você desencosta do carro, piranha. Fecha essa porta. Calma. Hoje em dia as pessoas perderam completamente a noção. E aí, você quer me fuder? Que papo é esse chamar a polícia aqui? Qual o problema da pessoa encostar no carro também? Vai ficar defendendo? Vai ficar defendendo ninguém. Vê as coisas aí que eu comprei, Rogério. Não consegui, né? Fiquei assistindo UFC que você montou lá fora. O que é isso aqui, meu amor? Ah, não. Isso aqui é meu. Daquilo que é do Thiaguinho novo. Que eu gosto dele. Isso aqui é o quê? Isso era o que tinha pra você usar, Rogério. Eu não posso nem mais cagar em paz. Passa por cima, seu filho da puta! Ai, porra. Alô? Aqui é o motorista do 798 com destino a São Paulo. Teve um probleminha aqui no carro. É, não vou... Vamos saber mais informações sobre o sequestro do ônibus com o nosso repórter Marcos. Marcos, quais são as novas informações? Vou sair tarde pra caramba. Tô aqui ainda nessa merda dessa rua esperando o ônibus aí. Vamos falar de futebol. Idiota estúpido. Grossa. Senhora, por favor, se acalme, respire. Beba sua água, hidrate-se. Não acaba nunca isso aqui também, né? É, mas antes de acabar eu preciso fazer umas perguntas pra senhora. Compreendido? Tudo bem, entendi. Essa primeira pergunta que eu fiz não está valendo como uma das perguntas que eu quero fazer pra senhora. A senhora tem noção disso? Compreendi. Essa também agora não valeu porque foi só uma pergunta subsequente da pergunta principal que eu tinha feito antes pra dizer que eu ia fazer mais perguntas, certo? Ok. Agora sim, como quinta pergunta, mas que na verdade vale como primeira pergunta das perguntas que eu quero fazer pra senhora, foi a senhora que levou o seu marido? Marido. Foi a senhora que levou o seu marido na rodoviária, não? Não, ele foi sozinho. Ele foi sozinho? Sozinho. Ele foi de ônibus, de táxi, foi... Hum... De táxi... Táxi... De ônibus... Não sei. O que seu marido foi fazer em São Paulo, madame? Foi atender uns clientes. Ah, uns clientes. Ele trabalha com o quê? Ele é vendedor de seguro de carros. Certo. Mas eu estou tão cansada, eu queria ir pra casa. Se eu fosse a madame, eu ficaria aqui pelas redondezas hoje, porque a situação do seu marido está mudando um pouquinho. Como assim? Porque a gente ainda não sabe com o que está lidando aqui, entendeu? A gente está vendo as coisas de outra perspectiva, né? A nível de uma... um patamar diferente. Olha ele! É ele aqui! É ele! A senhora, então, se importa se eu atender dessa vez? Com licença. Alô, Rogério? Aqui é o Sargento Peçanha. Como é que está a situação aí? Oi, oi. Oi, olha só. Tem uma série de exigências aqui. A polícia não negocia com um bandido. Presta atenção. Se não for cumprida as exigências, vai ter gente morrendo aqui de verdade. O negócio é o seguinte, rapaz. Se você me liberar cinco reféns aí na próxima meia hora, a gente pode negociar. Olha só. Vocês precisam mostrar algum ato de boa vontade neles. Boa vontade é o caralho. Eu já saquei qual é teu esquema, ô filho da puta. Oi? Tu acha que eu sou otário? Qualira? Trochete? Vacilão? É isso, porra? Calma, tá? Calma, chapelota rosada do meu pau, porra. Tu não engana mais ninguém, rapaz? Mas do que você está falando? Como assim? Eu sei o que está acontecendo, porra. Que isso, peraí. Ninguém é naquenta. Não estou enganando ninguém. Tua mulher pode ser burra pra caralho, mas eu não sou, não. Tu que é sequestrador, não é corno do caralho. Não é sequestrador nenhum. O que você está falando, cara? Seguinte, ô filha da puta. Se tu não liberar cinco reféns aí na próxima meia hora, eu vou entrar aí arregaçando essa porra toda. Vai ser pior que Barcelona com a defesa do Botafogo. Eu vou escarraçar essa tua cara nessa porra desse ônibus, filho da puta. Entendeu? Cinco minutos. Se não for entrar, vai ser caralho de novo enquanto roda essa merda. Peraí, calma. Ei, ele está... Alô? Caralha. Cara, o que foi? O que foi que fudeu? Eles vão invadir o ônibus, a polícia vai invadir. Tá, agora a gente vai fazer o que então? Agora eu preciso arranjar pra ontem o uniforme da polícia. Eu tenho como conseguir, só que envolve sedução. Tu gosta, né, sua putinha? Gosto. Sua safada, sua doente. Acho que gosto. Tu está achando que não foi por acaso esse encontro, não, né? Não foi de jeito nenhum. Foi o destino pra te dar uma segunda chamazinha. Tu está achando também. Eu acho. Então vamos nos encontrar hoje à noite. Ué, a gente não está bem marcada? Está marcada. Só estou deixando claro isso. Está super claro. Tem que ficar claro também que eu quero a farda, né? Não, eu vou direto daqui. Então não vai ter farda. Só que a fantasia hoje é outra. Eu quero estar de polícia. Quem que foi, Russo? Munhoz, acabou teu turno? Acabou agora. Estou precisando da tua farda. Pra quê, rapaz? Eu podia até mentir agora, mas não vou mentir. É pra comer um cu. Porra, se é pra comer um cu, né, meu irmão? O cu é universal, né? Porra, sabia que tu ia me entender, irmão. Não, meu irmão. Eu, pra ajudar uma amiga a comer um cu, eu faço qualquer negócio. Obrigado, pastor. Aproveita também e leva aqui o meu coturno. Porra, o coturno. Maravilhoso. Vem cá. Amanhã eu trago tudo lavado, tá? Pra você, irmão. Sem palavras. Não precisa nem lavar. Tá aí sem lavar mesmo, viu? Vai lá comer teu cu. Calça. Calça também, cara? Vem cá. Tá bom? Calma, delicinha. Calma, delicinha. Fica assim hoje mais tarde que vai ter cu. Vai ter cu? Assim, velho. Hum, amanhã não tem cu. Alô? E aí, vamos liberar os reféns ou não vão? É, não tem condições de liberar ninguém aqui agora. Então a gente vai ter que invadir isso aí com tudo. É um favor que você me faz. Então tá certo. Vamos invadir. Todo mundo apronta aí. Vai lá, ó. Vamos ser banjado. Merda, é essa, hein? Porra, é essa aí, ó? Abre essa porta, meu! Tá ouvindo? Tá fudendo o trânsito todo, irmão? Calma aí, ô caralho! Já vai, porra! Aí, Silva. Tem ninguém, não. Como não, porra? Esse motor tá ligado? Tá esquisito, hein? Esquisito pra caralho, velho! Que porra é essa? Tiro não, porra! Tiro não, tô te falando que não é tiro, porra! Tiro não, tô te falando que não é tiro, porra! Tiro, porra! Pega conta, atenção aí, porra! Não é tiro não, porra! Passa, passa! Não é tiro não, porra! Porra, Silva, não é tiro não, porra! Isso não é tiro o quê, caralho? Sei lá, porra! Escapamento! Escapamento, porra! Atenção, patrulha! Que apê! Tá tendo tiro aqui no ônibus da Eugênia! Que apê! Preciso de reforço! So... Socorro! Entenderam o plano? Eu só acho que, de repente, dava pra repassar pra quem não entendeu, né? Quem não entendeu o plano? Eu mesmo não entendi muito, mas dá pra ver, assim, que teve mais gente que não entendeu. Alguém mais não entendeu o plano? Não. O que você não entendeu do plano? Não, eu entendi. Eu não, não entendi. Que porra é essa de não, não entendi? Ó, isso mesmo eu já não tô entendendo. Entendeu? Não, o que o senhor perguntou se alguém não entendeu. Tô dizendo que eu entendi. É pra dizer quem entendeu ou quem não entendeu? Tanto faz, quem entendeu a porra do plano? Não, desculpa, entendeu o quê? O caralho do meu cu da buceta do diabo do inferno do cu do caralho da porra do plano. Entendi. Entendeu? Ótimo, como é que é o plano? É um plano ótimo, muito bem pensado, que vai ser executado por nós. Muito sucesso. E como é que vai ser executado esse plano? Ó, por exemplo, eu posso dizer que eu entendi que a gente vai, porra, entrar no ônibus. Muito bom, a gente vai entrar como? A gente vai estar pensando pela porta mesmo, senhor. Pela porta. Wilson, você se importa de ir ali pegar um mate ali pra mim? Claro que não. Quero esse filho da puta em coma, amanhã. Ele saiu do coma faz três meses. Então eu quero que mate esse filho da puta logo de uma vez. É, foi o que o capitão Azeredo tentou fazer, né? Mas ele não conseguiu, o Wilson foi em coma, o capitão Azeredo foi preso e foi morto na cadeia pelos estupadores. Então esse filho da puta nunca mais fale comigo, entendeu? Seu mate, senhor. Que porra é essa? É suco de uva, senhor. E por que, caralho, da buceta do inferno, do meu raio, do meu cu, da puta mãe do caralho, você falou seu mate, senhor? Eu fui lá atrás do seu mate, aí não tinha... Então eu não queria dizer, olha, olha aqui, não tem mate, trouxe o suco de uva, entendeu? Eu já falei mate logo pro senhor... Desculpa, desculpa. Vamos. E o plano, senhor? Você? Eu, eu. O plano? O plano é a gente vai cercar o ônibus, né? Cada um indo pra um lado. A gente vai estar dando cobertura também pro comandante que vai estar lá tentando um diálogo com o sequestrador. Caso não haja nenhum tipo de diálogo, a gente vai chegar entrando, atirando em tudo mesmo. Gostei de você. Obrigado. Vamos lá. Me parece que eles vão entrar no ônibus, né, Jordana? Isso, é isso mesmo, Fabrício. Os policiais vão tentar uma aproximação mais ríspida. Como o contato no ônibus tem sido, né, com o meu marido, eles decidiram então tomar a dianteira, Fabrício. Estamos vendo agora imagens exclusivas do sequestro do ônibus. E a polícia me parece que tá tentando contato, é, Jordana? Olha, acho uma ação acertada por parte da polícia, né? Eles não querem esperar mais. Agora resta saber se vão conseguir fazer esse contato. Quem sobe comigo, porra? Eu subo, eu subo. Não, você vai pegar o mate, vai lá. Eu? É, porra. Vai pegar a porra do mate, caralho. Eu, eu, eu. Não, você tá gordo pra caralho. Senhor, eu subo, eu subo. Caralho. Vai, 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 vai. Que porra é essa aqui, caralho? Chama o Assis aqui pra mim, por favor. Ué, cadê todo mundo? Não tem todo mundo, tá vendo todo mundo aqui? Não tem todo mundo, só tem um filho da puta caído ali atrás, porra. Ô Wilson, isso é hora de trazer mate, caralho. Você já pediu. Foda-se que eu pedi. Eu estou pedindo agora então, encarecidamente, pra você tomar no olho do seu cu. Está vendo a situação ridícula que eu estou passando aqui? O senhor pode, por favor, tomar no olho do seu cu? Que porra é essa, caralho? Sai daqui! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Pariu! Caralho, quem soltou essa merda lá dentro? Não sei, porra! Caralho, todo mundo correu! Caralho! Que pariu! Parado aí, porra! Segura! Segura! Socorro! Tem mais alguém aí dentro? Não sei! Pô, tu nunca sabe de porra nenhuma, hein, caralho! Filho da puta! Obrigado. Obrigado. Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu Deus do céu! Eu não acredito que você está vivo! Eu não te falei que ia dar certo? Tudo certo. Você não sabe o que eu passei aqui fora. Imagina, eu passei também. É, madame, desculpa interromper. A gente vai ter que dar uma palavrinha com o teu marido aí. Ah, maravilha, porque eu tenho que gravar uma chamadinha para o especial do sequestro que vai ao ar agora esse domingo não esquenta. Você não tem noção de como eu pensei em você lá dentro. Depois você me conta. Tá, meu amorzinho? Você me desculpe aí utilizar esse termo, mas... Que caralho aconteceu ali dentro? Por que essa porra desse homem estava vazia? Mas tinha um homem morto ali no corredor do ônibus. É, morreu do coração. Câncer? Ou enfisema. Ou diabetes. É, tira que não foi. É... Era tudo muito confuso, assim, para mim também. Eu não tenho muito registro visual. Onde é que você estava? Eu estava no banheiro. E o sequestrador? Ué, eu achei que estava com vocês, não? Como é que ele era? Ele era um homem... forte, assim. É que não saiu nenhum homem forte lá de dentro, não. Só tinha você, o morto e a polícia. É isso? É isso o quê? Ele estava com uma farda da polícia. O sequestrador era um policial, então? É isso que você está me dizendo? Não. Quer dizer, eu não sei. Ele estava com a farda da polícia, provavelmente disfarçado, né? Ele percebeu que vocês iam entrar e aproveitou aquela fumaça, escapou e vocês pensaram que era mais um de vocês. Eu me lembro mesmo de um cara esquisito ter passado por aqui. Que cara? Eu não sei. Um cara que eu nunca tinha visto antes. Um louro? Não. Moreno? Não. Cabelo bem preto era? É. Eu vi esse viado. E por que esse cara foi sequestrar um ônibus vazio? Ele está bastante drogado, né? Então... Não está atuado? Não. Não? Com a cicatriz na cara? Não. Com a manchê de vitíligo. Eu acho que era. Como é que era a cara dele? Ele era dentro separado? Ronaldinho? Não? Não. Está errado. Eis o nosso homem. Ainda bem que você está vivo, meu filho. Obrigado. Vamos tirar foto. Vamos tirar. E sorrir, sorrir. Sorrir. É... Se você morre, o presidente ia torrar o meu saco, viu? Governador, o presidente está na linha. Alô? Meu filho, parabéns. É de gente como você que esse país precisa. Batalhador, guerreiro, homem do povo. Vamos marcar e você vira Brasília. Agora passa o telefone para a besta quadrada do governador, esse idiota que não sabe diferenciar um sundae de um copo de cocô. Porra, presidente. Parabéns, Mateu. Conseguiu num fudeturo dessa vez. Espero que você consiga usar esse coitado na sua campanha para poder tirar voto de pobre. Deixa eu falar com a bicha do meu assessor. Presidente. Foi? Preciso falar com mais alguém e fingir que eu me importo com isso? O presidente está no Viva Voz. Tira. Pronto. Você está demitido. Agora você vai descansar, porque você ainda tem muita entrevista para dar. Não, tem que ver que entrevista, né? Porque eu acho que agora a gente só pode fazer Jornal Nacional e Fantástico, que é o que dá prestígio. Na semana que vem a gente já vai fazer Ana Maria Braga, Fátima, e depois a gente pode pensar assim numa Record, um da Atena, num Legendários de repente. Tem o personagem do Zoha que eu acho bacana de apresentar também. Meu amor, a gente podia depois ver isso com calma, né? Deixa eu chegar... Amor, vamos tirar uma fotinha aqui para ver se a gente cava uma capada contigo? Agora. Vem, amorzinho, vem. Governador. Governador. Tem nas pontas soltas aí que era bom dar uma amarrada ainda nesse... Encerra esse caso, porra. Tá muito bom que ninguém morreu assassinado. Tira essa merda desse ônibus daí, arma um tiroteio no alemão para o povo esquecer essa merda. Mas é que tem gente ligando aí dizendo que estava nesse ônibus e foi transferida para outro. Transfere tudo lá junto com os trotes de quem achou a Ilissa Samúdio. Se mexe, meu irmão. Porra! Se mexe, meu irmão. Chefinho. Aqui, ó. Que porra é essa? É... Farda. Estava lá demorando. Queima essa merda. Ninguém morreu. Ninguém foi assassinado. Olha que porra do caso está encerrado. Faz o seguinte. Tira esse ônibus daí e arruma um tiroteio no alemão para o povo esquecer essa merda logo de uma vez. Anda, meu irmão. Se vira, porra. Desencocha daí, ô piranha. Cara, bichica. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ponto. Ponto. Tante, bocadinho. Vamos para a próxima prova, senhora. Todo mundo carregando o ovo. Mas eu derrubo o ovo umas dez vezes, ainda bem que equilibrei. Põe essa prova e vai Rogério na frente. Está carregando o ovo na colher. Tá carregando o ovo na colher. Tante a vontade de estar na frente. Vai mexer. Tante é que todos os reféns foram resgatados com vida. No caso, o Rogério. A única exceção foi o motorista que, infelizmente, não resistiu. Agora a procura de sequestrador, o suspeito é um homem forte, com uma cicatriz, uma tatuagem, dente separado, moreno, meio pro louro, com uma mancha na pele. Alô, Mi. Sou eu falando. Saudade. Na verdade, muita saudade. Assim que se ouvir esse recado, me liga. Vou falar com você, te ver, enfim. É... conversar, coisas boas, pensar pra frente. Tá? Beijo, beijo no corpinho todo. Beijo, beijo. Amor! Oi! Produção do Faustão ligou? Comidou a gente pra participar do quadro Pintando 7. Da onde? Faustão! Ahn... Eu disse que a gente ia pensar, mas tem cachê e concorre a prêmio. Mas a gente podia pensar isso depois da manhã com calma, né? Até que esse lance do sequestro foi bom pra gente, né amor? É! O que que é isso aqui? Não sei o quê. Quinhentos reais no motel Corinto. Depois de tudo que eu fiz por esse carro, depois de tudo que eu passei nesse filho... O que que era isso? O que que é isso? O Brasil parou agora! A Jordana vai falar... Eu vou falar tudo! Vai falar tudo Brasil! Porque ela tá louca! A Jordana vai contar, vai revelar casos, imprensa... Como é que foi? Uma peça alargada, uma delícia dessa foi traída! Vou dizer pra você, eu nunca vi uma coisa dessa! É você, Brasil, que vai assistir e vai saber tudo o que tá acontecendo aqui no Superflága! Quer mandar um recado pra ele? Vamos, filho da... É que foi no comercial! Para que vai ser uma loucura no Superflága hoje, vai! Oi! Oi! Eu larguei tudo, meu amor! Pelo nós, pela gente, eu larguei tudo! Eu e você! Peraí... Por que você tá com essa roupa? Então... Essa roupa te cautela... Já é tudo, acabou? Beio isso... Eita! Um logo, eu vou falar tudo só? Transcrição e Legendas Pedro Negri